E nos últimos dias os moradores de Mato Grosso têm sofrido com a baixa umidade do ar e o intenso calor que tem provocado uma sensação térmica de deserto, né? Pois é, nossa produção recebeu ao longo da semana vários e-mails dos telespectadores solicitando que fosse ensinado aqui no programa uma sobremesa prática de fazer e que fosse bem gelada. Bom, para atender o pedido dos telespectadores nós resolvemos também aproveitar a temporada de morango, já que a fruta está com um preço mais acessível, né? E trazer para vocês uma sobremesa de origem americana, mas bem refrescante. A gente então convidou a gastrônoma Renata Vieira que vai ensinar para a gente esse Fresh Quick de morango. Boa tarde, Renata. Obrigada pela sua presença aqui no Revista. Então vamos lá, o que a gente precisa para fazer essa sobremesa? Esse doce. Então vamos bater as claras em neve com o açúcar. Essa receita que você vai ensinar para a gente, Renata, ela dá para quantas pessoas? De quantas porções? De oito a dez porções. Desse tamanho, né? Que a gente já tem ele pronto aqui, bem bonito por sinal, né? Fica super bacana. Fica saboroso, refrescante, né? É super leve. Recomendo, assim, essa época de calor é bem terrível na seca também. Que ela é uma sobremesa, então gelada, né? Gelada. Ela precisa ser preparada com quanto tempo de antecedência? Quanto tempo de geladeira ela precisa para ficar no ponto ideal de ser consumida? Uma hora. Uma hora. Então dá para fazer de manhã para usar de sobremesa? Dá tranquilamente. E é rápida. A gente precisa de uma base, né? De pão de ló, chocolate, ou pode ser um pão de ló de sua preferência. Com o creme X, que é um creme branco, para dar um saborzinho meio de queijo, assim, com um agridocezinho. E a gente precisa de uma gelatina para dar uma encorpadinha, né? No creme. Pronto. Quanto tempo a gente vai bater as claras com açúcar? Uns 10 minutinhos, né? A gente bate as claras. Posso fazer? E vai bater. Isso, vai batendo as claras. Então, você vai preparando um fresh quick de morango aqui para nós. Vamos lá. Já está batido, né? Isso. Aqui eu bati as claras em neve. Já com açúcar, né? Eu não vou ter que bater ela separada e depois acrescentar o açúcar. Eu já bato tudo junto. Isso, tudo junto. Adicionei o creme X e agora eu vou adicionar o creme de leite. Aí o creme de leite sem bater na batedeira. O creme de leite bate e o creme de leite não. Isso. Aqui a consistência dele, né? Ele é mais encorpado, então ele precisa bater um pouquinho mais. É só misturar. Aqui, no caso, você vê isso com todo o chocolate. Tipo, a gente só não tem o bolo de chocolate. Eu tenho outro pão de ló. Eu posso usar ele no bolo branco mesmo? Pode, pode usar. Fica ao critério da pessoa. Porque esse sabor é saboroso também. E você pode também substituir o morango por abacaxi, pêssego, que também é saboroso. Agora nós vamos adicionar a gelatina. Aqui eu aqueci a água, né? É derretendo. E você colocou de gelatina sem sabor ainda? Aqui tem 24 gramas. É só mexer e adicionar e voltar a bater uns 5 minutinhos. Chega a ser um pacotinho daquele ou não? Isso, um sachezinho aqui. Um sachezinho daqueles que a gente já encontra no mercado medido. Ok. Pra facilitar pra quem tá em casa. É, medida caseira mesmo. Só mexer. É só com um pouquinho de água que você tá dissolvendo aí. Isso. Conforme tá na embalagem, né? É bem facinho, não tem nenhuma dificuldade. Só mexeu. Daí a gente adiciona no creme. Ele vai ajudar a encorpar, né? Isso. E a gente volta a batedeira um pouquinho, só. Só pra misturar aí. Pra dar uma aerada nele aqui. Prontinho. E agora? E agora a gente vai fazer a montagem do primeiro passo aqui. Seria a do creme. Aqui eu já fiz uma opção, né? Que a gente pode estar colocando os morangos. Por baixo, né? Por baixo, né? O pão de ló. E a gente colocaria o creme aqui. Vamos levar pra geladeira. Então, do jeito que tá aqui, eu já posso levar pra geladeira pra consumir. Não, aqui é o primeiro passo. Certo. Aqui é a parte do creme branco, né? Certo. Aí a gente vai fazer a parte da cobertura, que seria esse efeito aqui. Ah, tá aí esse efeito vermelho. E a gelatina. Bacana. Então, vamos começar a fazer, daí depois a gente termina no outro bloco. Podemos começar. O que a gente precisa pra fazer essa segunda parte? A água quente com a água. Vamos derreter a gelatina aqui. Ah, agora é uma gelatina de morango, então. Isso, de morango. E vamos esperar ferver um pouquinho pra adicionar a água gelada. Ah, essa a gente já vai fazer no processo com a quantidade de água de uma gelatina mesmo. Isso, exatamente o jeito que está no pacotinho. Aí vamos utilizar a água quente e a água gelada. E vamos cortar os morangos em fatias pra fazer a decoração. As cristas que precisam da gente tá com... O que que dá esse efeito? Porque ali a gente parece que tem um efeito vitrificado. É só a gelatina ou você acrescenta alguma outra coisa? Só a gelatina. Aí aqui, ó, a gente coloca uns moranguinhos e leva pra gelar. Então, ele não vai ser colocado já aqui, os dois vão estar gelados pra eu trazer aqui pra cima. Isso. E aqui a gelatina a gente derrete no método tradicional, né? Uhum. Viu como é rápido? Uhum. Não tem segredo nenhum. E eu posso derreter direto no fogo, assim, pra evitar as baleias? Pode. Pode tanto no micro-ondas também. No micro-ondas acaba sendo um pouquinho mais rápido, né? A gente não tem problema nenhum, 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 né? A gente não tem problema nenhum. A gente fica muito saborosa também. E aí, por exemplo, se eu fizer com abacaxi, eu posso substituir pela gelatina de abacaxi, assim, vou brincando com as frutas, né? Ou você pode até utilizar, pra dar só o brilho, em vez do sabor, a um color. Hum, a mesma que eu coloquei pra fazer a liga do creme. Isso. Prontinho. E a gente adiciona a água. Essa gelatina, eu vou ter de levá-la pra geladeira pra esfriar? Não. Só resfriando o creme, porque a gelatina não vai estar em temperatura ambiente, né? Certo. Então, nós vamos acrescentar a gelatina aqui e levar pra gelar. Mas eu preciso que o creme esteja gelado. Então, eu vou colocar essa gelatina em temperatura ambiente, com quanto tempo de geladeira desse creme aqui? Esse aqui, uns 15 minutinhos. Certo. Pelo menos 15 minutinhos pra não misturar, certo? Bom momento da gente conferir o resultado da nossa dica de hoje, né? Que é uma dica refrescante, pra combinar aqui com esse calor que a gente tá enfrentando e com a baixa umidade. A nossa convidada, a Renata Vieira, ela veio ensinar aqui pra gente um fresh quick de morango, uma sobremesa americana. Ela tá quase finalizando, mas ela já tem finalizada. Que lindo que fica. Ele fica vitrificado mesmo, né, Renata? Vamos lá. Como que a gente vai conseguir que esses aí fiquem com esse efeito aqui? Isso. Foi pro freezer, uns 10, 15 minutinhos, pra ele ter uma consistênciazinha, né? Uhum. Aí você adiciona a gelatina. Temperatura ambiente. Isso. Adicionou a gelatina e volta... Derramou um pouquinho. E volta a geladeira. Aí não necessita de freezer. Agora a geladeira pra ela pegar o ponto de gelatina e ficar... Isso, pra ficar assim. Uhum. Bacana. Agora... E defora com hortelãzinha. Enquanto eu vou experimentar aqui, você vai contar o que você faz além dessa delícia aqui. Eu trabalho com bolos, tortas, sobremesas em geral. Seu forte é o doce? Doce. Isso. Trabalho com pasta americana, todo tipo de bolo, né? Você foi parar no doce por quê? Gosto, gosto, gosto de estilos diferentes, um estilo mais moderno do doce. Eu gosto de estar inovando, né? Eu acho que inclusive essa sobremesa diz muito isso. O sabor dela é totalmente diferente. Fica uma delícia, ela fica super suave, não fica muito doce. E ela é bem refrescante, né? Bem gostoso mesmo. Muito obrigada pela sua presença, Renata. Sucesso pra você. Então, querendo procurar você, qual que é o nome da sua marca? Santo Doce. Posso dar o telefone? Pode, dá o seu telefone de contato pra gente, então. É 6598028877. Lembrando que depois você acompanha essa receita passo a passo também no www.gazetadigital.com.br. Vai estar lá pra você rever se você perdeu algum detalhe. Muito obrigada, sucesso pra você. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada.